Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em março de 2010 pelo acesso à cidadania de 11 milhões de imigrantes em situação ilegal, a maioria latino-americanos. Estamos aqui porque trabalhamos principalmente com agricultores e a maioria não tem papéis. Achamos que já é hora do presidente fazer de vez a reforma da política de imigração que prometeu. Os latinos representam 10% o eleitorado norte-americano, mas a comunidade continua a crescer. Ganhar o apoio deste eleitorado é imperativo, tanto para republicanos como para democratas. Uma questão de sobrevivência que o senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, compreendeu perfeitamente na última campanha para as presidenciais. Há cada vez mais eleitores latinos nos estados decisivos, como a Flórida, a Virgínia, a Carolina do Norte, Ohio, Colorado e Nevada. Os eleitores não estão casados com um partido ou com o outro, não votam pelos partidos, mas sim pelo melhor candidato. Foi o que os latinos fizeram ao votarem em Obama para fazerem cumprir a promessa de reformar a lei da imigração e os enquadrar socialmente de um modo mais positivo. O democrata Julian Castro explica. A trajetória da minha família foi igual à de muitas famílias e o que está em jogo nestas eleições é continuarmos a ser o país das oportunidades onde se pode cumprir o sonho americano. Trata-se de saber se vamos manter e proteger esse princípio ou se vamos fazer marcha atrás. Mas a imigração não é apenas uma questão de política, é também economia e demografia. Os economistas fazem questão de salientar que muitas empresas têm falta de mão de obra, nomeadamente no setor agrícola. Os norte-americanos não querem trabalhar no campo, não estão aptos para o fazer. Mas a reforma procura também cativar estudantes estrangeiros. Calcula-se que 40% dos cientistas nos Estados Unidos sejam imigrantes. Também têm o dobro das iniciativas empresariais em relação ao resto da população. A longo prazo o argumento é demográfico. No futuro, só a imigração pode garantir a manutenção de 67% da população ativa nos Estados Unidos.